Fala gurizada, boa tarde, meio-dia e dez, rango time, muitas pessoas devem estar almoçando ou se não vendo o vídeo em outro horário Pra quem não sabe, sou o David, investidor de criptomoedas, seja bem-vindo, se você é novo no canal, deixa aquele likezão pra nos motivar cada vez mais, vim conversar com vocês Notícias atualizadas sobre criptomoedas e o nosso projeto momento que é a RIPOXRP Cara, achei uma notícia bacana, saiu há pouco tempo SEC, SEC, é bom ver o que a SEC também tá fazendo, né? SEC rejeita ETF de Bitcoin porque o mercado pode ser manipulado, velho, eles já tão querendo encrencar Sinal que eles não tão só se apegando na XRP, a notícia saiu há cinco horas, como vocês podem ver, da data de hoje, 13 de 11 de 2021 Vou abrir aqui a notícia pra gente dar uma lida Cara, SEC rejeita ETF de Bitcoin porque o mercado pode ser manipulado Antes eles batiam na tecla, não sei o que Cara, eu acho que isso tem a ver já com possíveis acordos Cara, pagou minha lâmpada aqui, velho Deixa eu ajeitar, aí, voltou SEC tem esse processo com a RIPO, agora tá falando do Bitcoin, ó Por Vinícius Gouveia, saiu dia 13 de 11 de 2021 a 6h31 no site live.com.br Cara, eu acho que isso aí pode ser também uma parada envolvendo esse processo aí Tão deixando a gente sonhar, eles tão pegando até no pé do Bitcoin Cara, eu acho que isso aí, eles tão vendo que eles tomaram uma atitude errada, beneficiaram a empresa O Bitcoin, como também a Ethereum, agora estão tentando corrigir a cagada Tomar uma aguinha Estão tentando corrigir a cagada de algum jeito Provavelmente isso aí, eles perceberam que os consumidores se ligaram em toda manipulação deles Ligar o ar aqui Eles tão aos poucos tomando atitude errada Isso aqui, no meu ver, que eu acho que o processo tá se desenvolvendo Vamos ver o que a matéria vai nos dizer A SEC está exigindo que o CBOE celebre algum tipo de acordo com corretoras Que facilitem uma quantidade significativa de volume global na negociação de Bitcoin Um mês depois de permitir que um fundo negociado em bolsa de contratos em futuros de Bitcoin Negociasse na bolsa de valores de Nova York O que levou o preço do Bitcoin ao novo recorde A Comissão de Valores Imobiliários do EU, a SEC, rejeitou um ETF de Bitcoin direto Fazendo que o preço da moeda digital caísse nesta sexta-feira, dia 12 De acordo com a SEC, na situação atual, a aprovação do ETF não teria como objetivo proteger os investidores de interesse público Como em situação semelhante a anteriores, o regulador afirma não estar convencido da capacidade do ETF De resistir à manipulação e fraude e proteger os investidores As corretoras têm tentado mostrar que os outros meios, além da observação dos acordos de transferência Serão suficientes para prevenir fraudes e manipulações, entre outras coisas Eles argumentam que o mercado de Bitcoin é exclusivamente e por natureza protegido contra manipulação e fraude Nenhuma das tentativas das corretoras de demonstrar isso foi convincente, disse a SEC A SEC afirmou que a desaprovação é porque o Chicago Board Options Exchange, o CBOE A plataforma de negociação proposta para o produto não tem processo em vigor para prevenir atos e práticas fraudulentas e manipuladoras E para proteger os investidores e o interesse público A SEC alegou que o CBOE não tem um contrato de compartilhamento de vigilância abrangente Com um mercado regulado do tamanho significativo e relacionado ao mercado de Bitcoins subjacentes A SEC alegou que a existência de tal acordo impediria a manipulação de mercado e tornaria as partes envolvidas Em torno mais simples, a SEC está exigindo que o CBOE celebre algum tipo de acordo com corretoras Que facilitem uma quantidade significativa do volume global de negociação de Bitcoin A CBOE precisa mostrar que tem competência suficiente de mercado para que os manipuladores possam ser facilmente identificados A SEC publicou a decisão negando uma mudança de regra proposta que teria permitido o VanEck Bitcoin Trust operar O VanEck Bitcoin ETF teria sido um ETF à vista, o que significa que seria atrelado diretamente ao Bitcoin Ao contrário de ETFs baseados em futuros de Bitcoin recentes e aprovados A decisão da SEC também afirma que na ausência de um acordo abrangente de compartilhamento e vigilância Com um mercado regulado de tamanho significativo Que mitigaria os riscos de manipulação de outro mau comportamento A BZX precisa estabelecer que o mercado subjacente de Bitcoin possui resistência à manipulação Além de prestações que são utilizadas por commodities tradicionais ou mercado de valores imobiliários A BZX afirmou que atendiam ambos os requisitos e outras razões A BZX também afirmou que o aumento de volume de negociações no mercado futuro da bolsa mercantil de Chicago O CME é o aumento da liquidez no mercado à vista de Bitcoin que diminuía significativamente o potencial em manipulação gurizada Tomar uma linha Cara, a gente está vendo aqui Que o Bitcoin era intocável Pela própria SEC Estava tudo regulamentado E agora eles estão olhando Cara, vou até ver aqui ligeirinho uma informação Cadê aqui? ETF Vamos ver o que significa ETF ETF Ações Também conhecido como X-Challenge Trend Fund É um fundo negociado em bolsa que representa uma comunhão de recursos destinados à aplicação de uma carteira de ações Que busca retornos e que corresponde de uma forma geral A performance antes das taxas e despesas deu um índice de referência A SEC está se apegando nisso aqui do Bitcoin, cara Para quem não era uma moeda, era uma moeda regulamentada, mudar tão rápido assim de opinião e meio de um processo da Ripple, estranho, né? Muito estranho Isso foi uma notícia saída há pouco tempo E isso aqui de manipulação de mercado, cara, eu já não sei muito, não tenho muito conhecimento Cara, eu sei que uma notícia fake, dependendo da pessoa que dá a notícia, eles conseguem manipular Nem o nosso amigão Elon Musk aí faz muita gente tomar atitudes Tal moeda, às vezes a pessoa age no impulso e vai lá e compra Agora isso aqui, cara Eu não sou especialista para falar desse assunto Mas é uma notícia que eu estou trazendo à tona Porque o Bitcoin até o momento era intocado, estava tudo certo E agora a SEC está encrencando com eles também E o que a gente pode dizer? Pode dizer que eu acho que eles estão mudando a preferência Eles estão mudando a preferência e vai ser a nossa Ripple Eu acho, está acontecendo Vamos embora para as notícias Então, cara, aqui foi dada a primeira notícia, espero que você tenha gostado E o nosso formato tradicional, gurizada Ripple, que eu entendi aqui O Jim Richards, ele era um CEO da Apple e migrou para Ripple Vamos ver o que o vídeo vai nos dizer É o Perspectivas Digitais Gente, o nosso formato aqui é pegar um vídeo da gringa, ativar o tradutor E fazer uma análise em cima do nosso projeto atual Que é a Ripple Tem até um comentário aqui, deixa eu ver no YouTube mesmo Um inscrito meu YouTube aqui Quero que vocês Observem esse comentário do nosso amigo Ah, meu caramba Foi do Daniel Ferreira Opa, David Saiu uma parada no Twitter da juíza Netburn Ela disse que viu o uso de utilidade da moeda Aí isso procede Aí eu respondi para o nosso colega Vai, mande o link Vou ver se acha aqui Daí o Luiz Eduardo Diz, procede Eu vi isso Na realidade XRP Em total funcionalidade Na vida real Não apenas Atrelada em especulações Cara, a gente Todo mundo sabe isso aqui Mas tem que ver se a juíza Da onde que ela tirou isso Eu não achei nada Pedir para o Daniel mandar aqui o link do Twitter Não me respondeu ainda De repente não achou Perdeu Cara, eu não vi nada ainda disso aí Provavelmente está envolvendo o processo Alguma coisa enosa Que querer falar que é Se agora a partir do momento que a juíza falar que é Muda as coisas Mas cara, o que eu falei da notícia anterior Eu acho que está tudo se encaminhando Tanto que eles já estão olhando até o Bitcoin Estão clicando com o Bitcoin Para dizer que Quer ver que a Ripple Para mim vai ser a moeda mais valorizada Ela vai ser regulamentada Vai ser regulamentada Esse processo na verdade está só valorizando Só valorizando a moeda Aí vem caras aí que criticam o projeto Eu não vou entrar em debate Cara, para mim isso aqui é uma ótima oportunidade Não é conceito de compra, cara É conceito de estudo Para mim é a moeda que vai dar o pânico violento É ela Ela para mim é a principal agora no momento Cara, como eu digo Eu estou investindo em outros projetos Eu tenho o Thilles Tenho o Ibix E estou pensando em entrar na Adacardano Adacardano está meio cara ainda Vamos ver se ela dá mais uma baixadinha Vamos ver Mas eu estou pensando em entrar na Ada E para mim A que está criando expectativa geral na galera É a XRP E eu acho que quando ela der o boom aí Se a juíza bater o martelo Vai disparar Estimativa de preço eu não dou Mas pode ter certeza Que ela vai subir muito Eu acho Ela envolve tudo isso aqui E é um serviço necessário Então bora para o vídeo, gurizada Vamos ver o que ele vai nos dizer aqui Porque, olha, eu amo Interessante coin, Paprika One-year return rates XRP é up 367.25% E XLM É up 369.81% These dois track together E só um de eles tem um SEC lawsuit Como eles, Apples? Muito, muito, muito importante Números lá Para mim, o MB podia botar XLM Como sempre, MB atrasado Bora para o vídeo Porque, olha, você já sabe Eu sou em XLM, XRP Bitcoin, Ethereum Para que, just full disclosure Eu did just exit A huge position Ou a larger position Eu diria, não huge Não as huge as eu'd like Mas eu did just exit Out of a Bitcoin Ethereum position Mas por no outro reason Than eu was moving things around E eu go in e out Of Bitcoin e Ethereum At different times So, just letting everybody Know what I'm doing You know, in that regard Not that I expect You to follow it But, looking right here This was interesting Because we covered CEO Tim Cook From Apple Saying that he Personally holds crypto Bitcoin But, now, he says The company Apple Is looking at crypto As well Listen, you know When these kind of dominoes Start falling Where Apple Quem não sabe Eu já botei Um vídeo aí Que a Google Pay E a Apple Pay Fizeram parceria Com a Visa Visa Acho que a Visa É o Mastercard E Ripple Então, a empresa Tá se manifestando E a Apple é uma potência Eu não preciso nem falar Olha para o Ripple And Amazon E ele também vai falar sobre o que blockchains funcionam e a solução para o futuro e o que não estão. E ele é muito brilhante sobre isso. E então vamos ver com David Schwartz. Ele foi justamente em um webinar onde ele estava falando sobre o XRP Ledger. E ele fez algumas palavras que eu acho que, para mim, como um investidor e um believer em o que eles estão fazendo, me dizem que eu estou em um objetivo de entender o que o que o objetivo é para o XRP Ledger. E é massive. E realmente é. E não pode ser overestado. E antes de sair daqui, nós vamos ver com Brian Brooks, a former CEO da OCC, a former CEO da Binance US. E nós vamos ver com ele breaka o que estamos em este momento agora e por que stablecoins, entre outras coisas, são tão importantes em este espaço. E eu acho que você vai ver antes de ir. Mas veja aqui, os feis. I mean, these feis are just out of control for the Ethereum network. Look, and I hope, ultimately, regardless of the free pass that they receive from the SEC and the unique advantage they've been given to have billions of dollars flooded onto their network. And what's the reward? Well, the reward goes to the miners of the network who are charging a minimum of 63 bucks as recently as November 9th. 63 bucks for an average fee. It goes on to talk about here that Mr. Whale says that you cost... Cara, isso aqui deve ser, ó. Os mineiros de Ethereum estavam comprando 63 dólares de taxa média, cara. Imagina, o banco arrepiou, velho. Não quis eles. Pra mim, tudo isso aqui que tá envolvendo o XRP, ela tá envolvendo a rede Ethereum. E bateu nessa questão aqui, ó. 63 dólares a taxa média de mineração da Ethereum. Os caras arrepiaram, velho. O banco não perde dinheiro. Aí, apareceu a rico. E, ó. Puxou o tapete dos caras. Então, velho. Pode ter certeza que eu tenho nos meus vídeos anteriores falando. Se quiser dar uma olhada lá atrás, lá. Aqui pra mim tinha um acordo envolvendo os três... Essas três bases aí, que seriam sistema financeiro, SEC e rede Ethereum. Tava tudo acertado. Aí, bateu nessa... Nessa taxa aqui, 63 dólares de taxa média pra minerar a moeda. Os caras arrepiaram. Então, vamos ver o que ele vai continuar dizendo no vídeo. I want to talk about here that Mr. Whale says that you cost him $500 in fees to transfer $20 on the Ethereum blockchain. I'm sorry, ladies and gentlemen, but that is not a solution made for the future of the Internet of Value. Now, weatherproof of stake and graduating to... Ontem, no vídeo de ontem, o cara movimentou não sei quantos bilhões e pagou centavos, cara. Tanto em moeda, criptomoeda, e em moeda normal. Pagou centavos, cara. Então, não tem isso aqui. Tá descartado a rede Ethereum. Ele se vai ter que melhorar muito. 2.0 e 2.0 helps that, and I hope that it does, because I want to see a lot of winners. But I tell you, you know, there is an uphill climb there, because you know for a fact, that is not a solution for the world and the future of finance and payments. This is a clip that I played, and I'm only going to play a very teeny clip of this just to give you the setup for the David Schwartz video that we're going to hear. This is the CEO of FTX laying it down. Listen to this in a few seconds. You won't believe where it's going to set us up to. I do believe that there will be continued multiple chains, but I don't sort of envision that there are going to be 58 chains, all of which have extremely heavy global usage, and everyone is sort of flipping a coin between, you know, or rolling a 58-sided die every time they want to launch a project, or that people are like, oh, you want chain number 38 because you're building in this sector. I sort of think that's like, that's too many for a stable equilibrium, and so I'm sort of imagining like, you know, four is like more like the number of chains we're likely to see get like really significant adoption in the end, and I don't know necessarily what four of those will be. But you get the idea of what he's saying, is that as innovation plays out, and certainly once we see innovation play out without market regulators like the SEC providing unique advantages to certain winners and certain, and not others, you know, we can get that out of the way. Then I think we can see a true innovative race, and I do believe that XRP and the XRP ledger will prove itself out just by what it does. And to that point, let's go to this right now very quickly, because this is Jim Rickards, who is going to lay out to you the proof of work, proof of stake, and Federated Byzantine. By the way, if you don't know, that's exactly what the XRP ledger is all about, the Federated Byzantine Agreement, as well as the consensus mechanism. Now, I want you to very carefully, that's from David Schwartz, and I want you to very carefully listen to this clip from Jim Rickards as he breaks down very clearly what's a winner and what's a loser to him. That was the original idea. So the question is, what's your method of validation? And that's what distinguishes one blockchain from the other. So there's, I've listed four of them here, but there are others. Proof of work, that's what blockchain uses. And you know what the work is? You got to like factor these, you know, 87 digit prime numbers into, or numbers into prime factors. It's a lot of computer crunching, completely clunky, completely inefficient, non-sustainable. I'll talk about that in a second. But that's Bitcoin. There's something else called proof of stake, meaning you actually, this is what Ether is based on. You demonstrate that you have a certain percentage of the processing power. So you step up based on your stake. There's proof of space. Space is storage space on a hard drive. So I get to vote on the blockchain. I get to vote on validating the blockchain because I've decided to devote a certain amount of my hard drive to that process. There's a new coin called spacement. And then there's the Byzantine agreement, Byzantine agreement. There's something, there's a version of that called the Federated Byzantine agreement, which I personally think is the best, much more, much more robust than some of the problems we're talking about. And there are others. But the point... And there you have it. So Federated Byzantine agreement is the winner in Jim Rickard's eyes, who is making quite a statement because this is a gold bug, macroeconomic economist and a gold bug here. And he's telling you, this is the one that is a winner to him. And obviously this is David Schwartz explaining that that's exactly what the XRP Ledger is based on. Now what I'm going to... Cara, eu vou ver quanto tempo de vídeo já tá aqui pra não ficar uma coisa longa. 20 minutos, cara. Então eu vou fazer um vídeo em duas partes, porque ele aqui tem mais uma parte bastante de notícia. Cara, eu vou fazer um vídeo pra não ficar uma coisa longa, o pessoal não ficar parado muito num vídeo. Daí depois se quiser olhar a outra parte é mais tranquilo. Então, gurizada, se tem novo no canal, seja bem-vindo, deixa aquele like, se inscreve aí, que isso me motiva. O YouTube vem aqui, me motiva, vem conversar com vocês mais. E espero que você tenha gostado das notícias. Aqui é a parte 1, agora eu vou começar a fazer a parte 2. Falou, gurizada. Tamo junto.